Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês Deixa eu só arrumar a câmera aqui, gente Que já caiu uma vez, meu pau me mata Descai de novo É meu toque, né? Então, gente, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês De 5 coisas que eu odeio na TPM Gente, TPM é um negócio muito complicado Toda mulher que estiver assistindo isso O homem também não sei se entende Mas sabe que é um negócio muito chato E a primeira coisa que eu odeio na TPM Aquele, aquela menina, aquele cara chato Que fica do teu lado Nossa, e falando Porque não só que você tá de TPM Você senta lá no banco do ônibus, no banco do avião No banco do carro, qualquer lugar que você senta Você quer ficar relaxado, ouvir sua musiquinha ali no seu fone Curtir, aproveitar Daí vem aquele chato E fica em cima de você Ah, que não sei o que As novinas, como é que estão? Aí as coisas, como é que anda? Sabe o que dá vontade de fazer? É só com a cara dele Ou der Sabe por quê? Porque estressa a gente TPM, deixa a mulher estressada A ponto de querer arrancar a cabeça de um Tá entendendo? Então, aí o negócio fica complicado Porque aquele ser não te deixa em paz Só fica lá te enchendo o saco A segunda coisa que eu odeio na TPM É de não poder usar short E nem roupa branca Porque você não pode usar short na moto branca Se você estiver na escola de manchar Você vai ficar com muito, muito vergonha E os seus amigos vão demorar pra esquecer O que aconteceu no dia E vão te usar bastante, eu tenho certeza E isso é muito ruim Todo mundo sabe, né? Então eu odeio não poder usar short A terceira coisa que eu odeio na TPM É não poder nadar Gente, nadar tudo de bom Com esse calor, sabe? Acabaram de colocar fogo ali Aqui perto da minha casa E com esse calor Não dá pra ficar sem Tomar um orzinho, uma água Ai, a mãe da gente brinca Fala assim Ah, vai tomar banho Vai pro chuveiro, que coisa Mas chuveiro não resolve, gente Piscina é uma coisa Chuveiro é outra coisa E todo mundo fala sério Negócio de uma piscininha A quarta coisa Que eu odeio na TPM É humor A gente fica com humor Meio que Bom Ruim Gitada Assustada Cansada Chorona Feliz Então cada um tem o seu humor na TPM Eu tenho todos esses que eu falei Juntos Então é muito complicado Você ficar perto de mim Quando eu tô de TPM E a quinta coisa que eu odeio na TPM É a TPM, gente! Que ótimo Aqui a coisa que eu odeio na TPM É a própria TPM Muito difícil, né, gente? Mulher sabe como é difícil esse negócio Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que gostem Inscreva no nosso canal Um beijo Dá um like se você gostou Se não gostou Dá um like se não gostou Só pra gente ficar sabendo Tchauzinho E até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho